. Bora, 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 cale a torcida, bora! Bora, mudinho! Ei, não, mudinho! Mudinho, a mão não! Sem mão, vai mudinho! Bora, mudinho! Vai, 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 vai! Pega a tua mão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! 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 Sai, vojão! Sai, vojão! Sem a mão, sem a mão Sem a mão, sem a mão É si! Vamos já! Vai! Vamos já! Vamos com arruzado, na mão e na mão! Brighammos! Boa, sou muito famosa! Vamos com arruzada! Ido de Bureau, 문jo. Vá lá o gronche aqui, vá lá com a Ngajuta, né. Vai com a Ngajuta, vai com a Ngajuta. Vai com a Ngajuta, vai com a Ngajuta. Pores carros hasteus pra Lift, fora,イout. Segunda seja, vai com a Ngajuta. vai com a Ngajuta, biguescone! Vai com a Ngajuta! para com a Ronda vai pra Ronda vai vai para a Ronda vai para minha Ronda vai para minha vida ah